Como ouvi dançar no Zimbabue Quero também contigo xinxar Uma dança nova mistura de Semba com Samba De Mano com Rumba Tua alma na minha e a minha na tua Balanceia, balanceia Sonha para lá, sonha para cá Balanceia Balança Maria José Se não vê, Senhor, chega para lá Somos livres para celebrar Somos livres para nos libertar Como crianças brincando, crianças sorrindo Crianças sendo crianças Como crianças brincando, crianças sorrindo Crianças Balanceia, balanceia Maria José Maria José Se não vê, Senhor, chega para lá Chega para lá Adoro Me engana, me engana, que eu gosto Me engana, que eu gosto Suinha para lá, suinha para cá Balanceia, balanceia Maria José Maria José Se não vê, Senhor, chega para lá Balanceia, balanceia Balanceia, balanceia Sonha, balanceia Se não vê, Senhor, chega para lá Balanceia, balanceia Maria José Se não vê, Senhor, chega para lá Amém